Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você mesmo pode fazer a sua própria raquete de pingue-pongue. Para começar você vai precisar imprimir um molde que eu deixei na descrição desse vídeo para você baixar. Depois você vai recortar esse molde e marcar a placa de madeira. Então a gente vai cortar essa madeira utilizando o arco de serra, mas também eu posso utilizar um menor para conseguir fazer o recorte nos detalhes. Para dar um acabamento geral eu utilizei uma lixa grossa e também uma parafusadeira. Depois para terminar eu passei uma lixa fina. Eu cortei o pedaço de cabo de vassoura em duas partes, lixei e colei com cola de madeira na raquete dos dois lados. E aí eu prendi os pedaços de madeira com o grampo até secar. Eu também aproveitei a cola para fixar a folha de EVA na raquete. E quando ela já estiver seca a gente remove o grampo e recorta a folha de EVA. Dá uma olhada para ver como ficou o resultado. É importante explicar que para fazer esse projeto eu acabei utilizando alguns retalhos de madeira que eu tinha por aqui. Mas na verdade se você quiser fazer um projeto com as especificações profissionais. Então você precisa pesquisar quais são essas medidas exatas para fazer o seu projeto. E se você tiver interesse em dar uma olhada em outros tutoriais que a gente já criou aqui no Open Maker. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos desse canal. Falou! Make it, 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 make it Tchau.